Bom dia, é um prazer receber aqui no Consulado a edição 2024 do evento Liderança Rosa. E é uma satisfação ter uma nova ocasião para uma agenda que, como eu tenho comentado, é uma agenda prioritária do Consulado. Por favor, a presidente do Investe Brasil, o ASEI, por estar aqui inaugurando esse ciclo de palestras. Passo a palavra a uma líder feminina que conseguiu arregimentar essa programação de hoje. Muito obrigada, Beth, por estar inaugurando esse ciclo de palestras conosco. Prazer. Obrigada, Beth. Obrigada. Olha só, é com imensa gratidão de ficar consulado, do embaixador, do embaixador, do ministro Paula, por esse apoio sensacional do consulado que tem dado para a comunidade brasileira. O senhor falou desde a sua chegada. A gente sempre teve as portas abertas aqui. A gente vem com uma ideia, vocês vêm com dez ideias e fazem realmente acontecer. Então, é com gratidão que a gente está fazendo essa segunda edição do Liderança Rosa. E, realmente, a gente tem que agradecer a cada uma de vocês aqui. Bom, muito bem. Então, é sobre isso que eu quero falar... Ah, é o de baixo. Ah, ok. Inclusive, eu acredito muito que, cada vez mais, é wellness, bem-estar, saúde, é a nova tendência. Muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, qual que é a tendência? Inclusive, eu sou uma pessoa meio anti-tendência, que me conhece, me acompanha há mais tempo, sabe que eu não sigo tendência. Mas, eu acredito, tem tendência de moda, que é o que eu não acredito, mas tem uma tendência de movimento, de evolução do ser humano. A gente vai se movendo, a gente está em mudança, em evolução. Então, essa tendência de evolução, eu acredito, eu acredito que essa busca por saúde, bem-estar, é uma grande tendência nos próximos anos. Essa frase é de um livro que eu li, um dos livros que transformaram muito a minha maneira de pensar. E ele fala, é um médico, e ele fala que quando se trata de saúde, seu CEP pode ser mais importante do que seu código genético. Ou seja, dependendo da região onde você mora, isso pode influenciar mais na sua saúde do que até mesmo sua genética. Graças a Deus, todos nós temos a oportunidade de estar morando aqui na Flórida, e isso é uma benção nas nossas vidas, porque a gente está morando num lugar que tem muita qualidade, muitos benefícios para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Toda a gente vê essa beleza, esse mar todo, essa natureza exuberante, isso traz uma alegria de viver que é impressionante. Então, a gente tem que agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, que não é a realidade de muitas pessoas. Você morar no centro de São Paulo não é a mesma realidade emocional do que você morar de frente para a praia em Miami. Mas acho que a gente pega o pranjo, então a gente... Miami está ficando uma loucura, né? Passamos de 80% a 90% do nosso tempo dentro de um espaço construído. É muito tempo da nossa vida dentro. E é completamente... Não humano, né? Nós somos seres humanos que fomos programados por milhões e milhões de anos para viver em contato com a natureza. Então, a gente deveria passar mais tempo em contato com a natureza, mas não é a nossa realidade. Então, a gente não tem como ir morar numa floresta e esquecer de como a gente vive hoje. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que a gente pode fazer dentro do espaço que a gente mora, que a gente trabalha, que a gente vive. O que a gente precisa fazer dentro desse espaço para que ele melhore, né? Possibilidades de melhora de saúde, tanto física quanto emocional, ao contrário de prejudicar a nossa saúde. Então, eu vou trazer hoje para vocês algumas informações sobre isso, para vocês entenderem quais são esses movimentos que a gente pode fazer dentro da nossa casa. Na escolha de onde a gente vai morar, na escolha de onde a gente vai trabalhar, para a gente poder realmente beneficiar a nossa saúde e não prejudicar a nossa saúde. Só para dar um parênteses para quem não me conhece, eu sou arquiteta há 26 anos. Tenho escritório no Brasil, continuo com o meu escritório no Brasil. Tenho escritório aqui em Miami já há 10 anos. Moro aqui em Miami, há 9. A gente abriu o escritório antes de eu me mudar. E, enfim, já dei aula no Instituto de Marangoni, sou professora de pós-graduação de ensino interiores na PUC. E sou apaixonada por esse assunto de wellness, de bem-estar, estudo sobre neurociência aplicada à arquitetura. Enfim, tenho estudado muito, cada vez mais, até a gente estava conversando antes da palestra. Tenho estudado muito sobre longevidade, sobre saúde mesmo. Tenho feito muitas mudanças na minha vida. E sei que algumas mudanças na minha carreira, na minha maneira de projetar, a cada vez mais eu tenho feito mudanças também na maneira de projetar para poder trazer mais qualidade de vida para os meus clientes. e tenho para trazer um pouco desse assunto no meu Instagram para poder realmente compartilhar esse conhecimento. É um conhecimento que eu acho que transforma o ânfase. Bom, então aqui estão alguns prêmios. Eu tenho dois livros publicados, inclusive eu trouxe um livro hoje aqui, que eu vou dar de presente para o André, que estava aqui falando um pouquinho com a gente, que é o daqui do ponto do Consul, ele é o embaixador do Consulado, é isso? Embaixador brasileiro no Consulado, o Consulado, isso. Vou dar esse livro para ele. E depois eu vou pedir para vocês, depois da palestra, uma hora que vocês estiverem em casa, eu vou fazer um post sobre essa palestra. Se vocês puderem comentar, um dos comentários vai ser ganhador de outro livro. Então uma de vocês, depois que esteve aqui na palestra, escreva lá no meu Instagram. Estive na palestra e eu vou escolher uma de vocês para ganhar outro livro, tá? Vamos lá. Então o que é um espaço saudável? A gente tem várias, hoje já tem várias entidades, vários órgãos que regulam, que criaram conceitos, que estão estudando sobre saudabilidade do espaço. Uma delas defende essa questão do ar, da água, alimentação, iluminação, tem vários conceitos. Eu vou fazer isso de uma maneira um pouco mais prática para vocês aqui, para vocês conseguirem entender. Um desses conceitos é biofilia. Inclusive nós ganhamos esse ano, 2023, o prêmio de primeiro lugar na American Society of Artificial Design, design biofílico. E a gente trabalha muito essa questão dentro dos nossos projetos. Biofilia é amor à vida. E a palavra biofilia é amor à vida. E isso significa design biofílico, é você trazer um design que você consiga, de alguma maneira, integrar a natureza dentro desse espaço. Então a gente aqui, essa luz natural que a gente tem aqui hoje, que é natural, quando a gente tem alimentos naturais, plantas, tudo isso, traz esse bem-estar. Tem vários estudos que comprovam. Eu gosto muito de ir atrás de estudos científicos para comprovar o que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo. Então são vários estudos que comprovam que melhora a questão cognitiva, melhora o humor, melhora várias questões dentro da nossa vida, dentro do nosso organismo, na nossa mente, que faz diferença para a nossa vida a questão da natureza. E aqui, até nessa apresentação, eu trouxe vários projetos, todas as fotos, todas as imagens que vocês vão ver são de projetos nossos, do nosso escritório. E a gente sempre... Esse aqui foi o projeto premiado, que foi em primeiro lugar, a gente ganha em primeiro lugar de design biofílico, e em segundo lugar é na ICFF, em Nova York, em wellness e sustentabilidade para esse projeto. Um projeto que realmente tem uma natureza abraçando a casa muito exuberante. Esse é um café que a gente fez em Campinas, também tem essa questão da natureza. Esse daqui é um restaurante que a gente fez para uma amostra de casacor. Então, a gente trazer os elementos naturais, trazer essa natureza em volta, iluminação, a gente trazer... E a questão dos materiais naturais mesmo, quando a gente vai fazer uma escolha entre um piso vinílico e uma madeira de verdade, tendo a possibilidade, sendo possível, escolha a madeira. Lógico que existem casos e casos, a gente tem sempre que avaliar cada caso. Esse é um outro projeto também que a gente fez embaixo de umas árvores, a gente quis manter o teto transparente, para que a gente pudesse ver as folhas. E até uma vez a mãe falou, mas é sujeira. Eu falei, gente, folha não é sujeira. Não, não é sujeira, é folha. Então, essa questão de a gente realmente trazer, abraçar a natureza dentro dos nossos projetos, dentro da nossa casa, escritório, sempre que possível. Eu era uma pessoa que matava, eu falava, eu matava plantas. Eu falei, não, eu posso ter plantas, eu mato plantas, eu sou assassina de plantas, não dou conta. Mas é o mindset, né? A hora que eu comecei a perceber o quanto me fazia bem cuidar daquela planta, eu decidi que eu ia partir daquele momento, não. Se a planta me faz bem, eu preciso aprender a lidar com isso. Eu tenho que mudar essa cabeça. E um dos aprendizados foi esse, né? A hora que a gente acredita em algo, a gente não. Eu mato plantas, eu já nem me preocupava em dar água para a planta, porque eu já sabia que eu matava plantas. Por que eu vou cuidar? Então, a hora que a gente muda esse mindset, não. Porque a planta é importante para mim. Eu vou aprender, vou lidar com isso. E daí, a partir do momento que eu decidi que eu cuido de plantas, as plantas, elas começam a viver comigo. Então, é uma decisão que eu fiz por entender o benefício que isso trazia para a minha vida. Então, hoje, a minha casa é cheia das plantinhas, o meu escritório é cheio de plantinhas. Daí, eu tenho essa preocupação de molhar as plantinhas, que dá uma troca, que traz um significado, que traz um sentimento muito agradável. Uma outra questão que eu não trouxe todos os estudos, tá? Mas eu trouxe alguns que eu considero mais importantes. Então, design biofílico é acústica. Eu não sei se vocês sabem, mas barulho é um dos principais motivos de irritação. E, às vezes, a gente não percebe. Então, sabe quando você vai num restaurante, eu lembro até hoje, eu ia muito na casa de uma amiga minha, que eu sempre fazia uns encontros, e a acústica lá não era legal. Então, ficava aquele falatório, eu saia com dor de cabeça. Sabe como fica aquele falatório? Mude de voz, 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 voz. Então, você precisa pensar nessa questão de acústica, para você ter mais... Então, aí vem os grandes estudos que vocês podem... Que eu entro para ver, para entender o que foi feito, para comprovar que realmente isso é verdade, que eu não estou falando da minha cabeça, mas alguns materiais, algumas soluções que a gente traz, melhoram a questão acústica. Então, por exemplo, aqui onde a gente está hoje, um monte de gente numa sala. E aqui o som é agradável, muito como um som que reverbera, que incomoda. Por quê? Porque a gente tem vários elementos. A gente tem tapete, a gente tem aquela persiana. Se tivesse só um vidro ali, se tivesse um fogo de gesso liso, se tivesse um porcelanato aqui no piso, o som ia ser insuportável. É uma coisa que reverbera, que faz mal, que você sai daqui estressado, você nem sabe o que aconteceu. Porque a maioria das vezes a gente não tem esse tipo de percepção. Se a gente não tem esse conhecimento, se a gente... Antes de eu falar isso para vocês, talvez fosse uma coisa que passasse despercebida na vida de vocês. Vocês iam sair de um lugar que sai não sei o que quer, alguma coisa me incomoda. Provavelmente, a partir de hoje, vocês vão sentar em algum lugar que, nossa, o som aqui não está legal. Você começa a identificar o que está te incomodando, o que está te fazendo mal. Isso tanto em espaços corporativos, em ambientes como a gente está aqui, uma sala de reuniões, num espaço corporativo, quanto na nossa casa. A gente traz elementos que a gente consiga melhorar a questão acústica, tanto essa questão da reverberação do som, quanto de passar de um ambiente para outro. A gente tem, em uma das questões do design saudável, é não colocar a cabeceira da cama numa parede que tem encanamento, que tem um cano de água passando. Por quê? Essa água, normalmente, no dia a dia, quando está todo mundo falando, a vida acontecendo, a gente nem percebe. Mas, na hora que a gente está em sono profundo, aquele barulho da água correndo, pode, sim, interferir na qualidade do nosso sono. É uma coisa que pode vir a causar, realmente, uma interrupção do sono. Você nem sabe por quê. A gente estava falando de acordar de madrugada, nem sabe por que exatamente o quinta rompeu aquele sono. Uma das razões pode ser essa. Então, tem alguns estudos, algumas coisas que a gente vai fazendo para minimizar esse tipo de questão. Então, aí, aqui, tapete, super... Quanto mais rugoso é um material, melhor para a acústica. Então, quanto mais liso, pior para a acústica, nessa questão de reverberação do som. Outro ponto que é fundamental quando a gente vai pensar num espaço construído, iluminação, principalmente a iluminação natural. Se a gente puder... Os estudos... Ah, inclusive, sobre o círculo circadiano, que eu vou falar bastante sobre isso. Se a gente puder priorizar, sempre que possível, a iluminação natural, é o melhor dos mundos. Que a gente não acenda nenhuma luz artificial durante o dia. Infelizmente, nem sempre isso é possível. Então, eu lamento muito por pessoas que precisam trabalhar em lugares fechados. Até estava comentando com uma conhecida esses dias, que eu vou ser a pessoa mais feliz no dia que fala assim, não vai ser mais construído nenhum shopping. Porque o shopping é péssimo para quem trabalha. A gente que vai lá fazer uma compra, eu entro, tipo, lá uma hora e meia, duas horas, saio, tá tudo bem. Uma pessoa que entra ali, passa o dia inteiro sem saber se está dia, se está noite, se está chovendo, você perde completamente essa questão do seu ciclo circadiano. Eu não sei se todos vocês sabem o que é ciclo circadiano. É um ciclo que a gente tem dentro do nosso relógio biológico, que determina, né? Que a gente consegue alinhar várias produções de hormônios, várias questões metabólicas, através desse ciclo, que é baseado essencialmente. essencialmente, a principal regulação dele é pela luz do dia. Por isso, que até eu vou falar sobre a iluminação mais para frente, que a luz amarela é muito melhor do que a luz branca. Então, não é uma questão de estética. Ai, que é brega a luz branca. Gente, para, esse story não é brega também é outra coisa que me incomoda muito, né? Ou é por uma razão técnica, ou então é gosto pessoal. Se é gosto pessoal, eu não vou discutir, né? Cada um tem o seu, não tem o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente fala de técnica, de razões que interferem na nossa saúde, é importante a gente estar atento a isso. Então, o porquê que a luz amarela é melhor? Se a gente está aqui hoje, perto da hora do almoço, meio dia, a luz está mais branca, está ok. A gente está num horário que é normal para o nosso metabolismo, para o nosso ciclo circadiano, estar alerta, estar acordado. Faz parte, esse horário é o horário de, faz parte, estar em vigilância. Se a gente tem, né? Na teoria, um espaço que... Eu vivo... Oi? Ah, desculpa. Se eu tenho um espaço que a gente tem a luz natural para me posicionar, né? Então, esse horário é uma luz mais branca. Se na minha casa, eu não preciso de luz natural, eu vou ter uma luz só para a noite, a hora que escurece. Eu uso a luz amarela porque aquela luz já vai me preparar para o horário de eu ir dormir. A luz branca está me deixando em alerta. Se eu tenho uma luz branca às nove horas da noite em casa, até que falam da tela, de televisão, de ficar no celular, são luzes que atrapalham, né? Muito a qualidade do nosso sono. Então, são questões que a gente pode estar resolvendo, melhorando, amenizando, de acordo com essa questão da iluminação. Então, o ciclo circadiano, para vocês terem uma ideia, ele interfere no sistema imunológico, ele pode fazer diferença no nosso sistema imunológico, obesidade, tem vários estudos que comprovam, parte cardiológica, depressão. Então, são muitas coisas que estão envolvidas. Então, às vezes, você fala não está legal, você nem sabe o porquê. E eu vou contar um caso, logo que eu mudei, aliás, os projetos, né? Eu até, a hora que eu estava montando, assim, gente, esses projetos acabam sendo muito fáceis, né? Porque, esses janelões, e nem sempre a realidade. Logo, quando eu mudei para Miami, o primeiro apartamento que a gente comprou, era um apartamento, a princípio, era um apartamento de férias. A gente foi visitar o apartamento, a menina que morava antes, ela estava dormindo, era quando a gente chegou, então eu fiquei super desconfortável, então eu não quis abrir a janela. Sabe aquela coisa, se sente meio mal, de estar entrando no apartamento, a menina estava dormindo? Então, meio particular, peculiar. E na época, isso 10 anos atrás, eu não tinha tanta percepção, sempre quando eu projetei os nossos projetos, eu sempre, nossos projetos, todos eles, né? Do Brasil, os nossos projetos de arquitetura, sempre tiveram janelões, eu era muito focada em sustentabilidade. Então, que até é uma questão interessante, a diferença de sustentabilidade e saudabilidade. Sustentabilidade, eu estou pensando no planeta. Saudabilidade, eu estou pensando no ser humano que ocupa aquele espaço. Então, quando eu falo de luz natural, pensando em sustentabilidade, eu estou pensando em economia de luz artificial, em poupar energia. Quando eu estou pensando na luz natural, da saúde do ser humano, eu estou pensando no ciclo circadiano. Só que, é lógico que sustentabilidade é fundamental para a saúde do ser humano, porque a gente precisa de um planeta saudável. Uma coisa não vive sem a outra. Então, a gente tem que sim trazer sustentabilidade e também se preocupar com a saudabilidade, que é o olhar para o ser humano que ocupa aquele espaço. Enfim, então, voltando, a gente fazia nos nossos projetos, mas não era uma coisa que eu estava tão atenta quanto eu estou hoje. E, quando a gente foi ver esse apartamento, eu não abria as janelas para observar a vista que eu teria. E eu sabia, só que eu sabia que ele era jardim interno. Dei uma olhada muito... Tinha umas palmeiras lindas. Nossa, que jardim lindo. Eu achei um jardim maravilhoso. E compramos esse apartamento. Enquanto ele era férias, foi maravilhoso. Vinha, ficava 15, 20 dias, era um sonho, lá da praia, pertinho, foi incrível. Aí eu me mudei para cá. Aí eu comecei a morar nesse apartamento. Uns oito meses depois que eu estava morando nesse apartamento, eu falei para o meu marido, eu preciso sair daqui, eu estou ficando deprimida. Esse apartamento não bate o sol, não entra a luz, porque ele era para o jardim interno. Então, eu cheguei e saí um dia de biquíni para ir para a paz e estava muito temporal. Porque era o jardim interno, ele poupava, não entrava aquele vendaval, aquela chuvarada, dentro do jardim interno e tem umas gotinhas ali dentro e a gente não se dá conta que está chovendo desse jeito. Eu saí de biquíni e falei, opa, não dá para ir para a praia. E aquilo começou a me fazer mal. E eu achei que era uma coisa, na época, eu ainda achei que era uma coisa, hoje, estudando tudo e lendo tudo que eu leio de artigo científico, nossa, é tão óbvio, como que eu não percebi isso lá atrás? E a gente alugou esse apartamento para uma médica, ela mora até hoje aqui em Miami, e ela alugou o apartamento, também ela estava se mudando para cá, inclusive ela nem tinha do seu apartamento, o marido dela foi lá, alugou o apartamento, eu saí de lá, fui para um apartamento com janela, eu falei, era luz, a única coisa que eu procurava no apartamento era luz. Não me falta um trecho? Oh, meu Deus! Enfim, daí a questão da luz, essa médica foi morar no meu apartamento, nesse apartamento, alugou o apartamento, eu moro lá, daí quando foi dar um ano de contrato, eu falei, ah, então, você vai continuar, eu falo assim, ai, Dani, não preciso te falar, eu estou ficando deprimida nesse apartamento, porque eu não vejo luz. E eu falei, gente, olha que coisa impressionante, como realmente, então, é uma lesta para a gente prestar atenção a hora que vai alugar um apartamento novo, a hora que vai comprar um imóvel, tem luz natural, isso faz diferença para a nossa vida. Qualidade da água, os estudos, a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho, a água que a gente cozinha, os alimentos, então, eu fiz, a qualidade do ar, a água, a gente ter filtros, enfim, a qualidade do ar, tudo isso são questões que fazem diferença para a nossa saúde, tá? A ventilação natural, sempre que possível, a gente manter, a questão de, eu vou mais rápido, porque senão, eu queria trazer os, memória fitilha, uma coisa muito importante para nós, que saímos do Brasil, abandonamos a nossa casa lá, eu tenho vários clientes que fizeram a casa de sonhos no Brasil, precisaram tudo que mais sonhavam naquela casa, um ano, dois anos, três anos depois, mudaram para cá e começaram tudo de zero. Meu Deus do céu, é complexo, é difícil isso, então, tem duas questões que acontecem, uma da gente desvincular de coisas materiais, você percebe que aquilo, você deixa para trás, você muda tudo, sua vida, aquilo não tem mais importância para você, mas, ao mesmo tempo, trazer alguns elementos que te tragam uma conexão com quem você é, de onde você veio, então, eu costumo muito, essa casa aqui, a gente trouxe, por exemplo, todos os imóveis, tudo do Brasil, porque o cliente queria ter essa conexão, ele mudou de lá para cá, mas eu quero trazer, a gente comprou tudo novo, mas muito parecido com o que ele já tinha na casa dele do Brasil, para justamente ter essa conexão com a questão de memória afetiva. Essa aqui também é a coleção do Duns and Roses, que para ele era importante, essa cristaleira aqui era da mãe da minha cliente, que ela quis trazer para um contexto moderno, eu acho que essa questão de a gente trazer memória afetiva, essa aqui é a nossa nova casa que a gente está fazendo no Brasil, essa passarela toda, a gente tinha na casa antiga, então a gente está reproduzindo a mesma coisa que a gente tinha em uma outra casa, com uma questão de a gente trazer um vínculo, uma coisa para a nossa realidade atual, com esse link com o que a gente já foi, não esquecer o nosso passado, esse prazer. E se vocês já tiveram experiência, sabe quando você olha uma foto de alguém que você ama muito? Eu tenho os meus netos, então a hora que eu olho as fotos dos meus netos aqui me traz uma coisa tão boa, uma alegria tão forte, então a gente trazer esse tipo de coisa que nos faz bem visualmente para a nossa decoração, para a nossa casa. E aí eu quero só trazer essas dicas, essas orientações, sobre o que vocês podem fazer para trazer alguns benefícios práticos. Então sempre que possível, a luz natural, às vezes a gente nem percebe, mas a gente põe em rotinas, algumas coisas que acabam abatando um pouquinho esse sol, às vezes naquela correria nem abre o blackout. Gente, não façam isso. Todos os dias abram esse blackout. Olhem, deixe a luz entrar. Não permite, eu inclusive durmo sempre a chavecaute, porque eu gosto de acordar com a luz natural, eu gosto de acordar, se é que agora, com esse horário, estou acordando no escuro, não tem jeito. Quando você for escolher luz dentro de casa, escolher a luz mais amarela, que é de 3 mil, e principalmente se você vai, é um lugar que você só vai atender a luz durante a noite. Se é durante o dia, no horário comercial, a luz branca vai conseguir, ela vai te dar um pouco mais de, vai te deixar um pouco mais acordado para trabalhar, só que você tem que tomar cuidado, se eu trabalho o dia inteiro, fica até de noite nesse escritório, não é bom você ter essa luz branca. Então, se fosse meu escritório, eu escolheria a luz amarela, ou, de repente, colocar uma luz só para trabalho, que eu possa acender e apagar mais facilmente, para não ter essa questão da luz. A conexão com a natureza, que foi o que eu falei lá no começo, sempre que vocês puderem, façam escolhas por materiais naturais. Então, entre o vinílico e a madeira, vai na madeira, se você conseguir, ou sempre que possível, se você conseguir colocar um tronco orgânico, se você conseguir colocar algum material orgânico, tudo isso vai te trazer, de alguma maneira, uma conexão com a natureza, e isso nos faz bem. É cientificamente comprovado. Então, faça, acredite, só faça. Aprenda a cuidar de plantinhas, que nem eu aprendi, que faz diferença na vida de vocês. troca os filtros, colocar filtro de água, os filtros do ar condicionado, que é que às vezes a gente não lembra. O ideal seria trocar, depende da rotatividade, mas dois meses, um mês, depende muito de cada um, mas não esquece, ele lá, seis meses, um ano, para trocar. Se você for ver, a hora que ele começa a ficar, já troca. É custa baratinho, gente, faz diferença para a nossa saúde, para respiratória, enfim, bronquite, e várias coisas. E respeite a sua essência, quem me conhece sabe que eu realmente acredito muito, que a nossa casa, a nossa terceira pele, porque a gente tem a roupa que nos representa, e eu acho que a nossa casa também tem que ser mais uma representação de quem a gente é. Então, não seguir o que é moda, não seguir o que os outros estão falando, ah, isso está usando, isso não está usando. Isso não é o importante, o importante é onde você se sente bem, com o que você se sente bem, quem você é, a sua casa tem que repetir quem você é, mas ela tem que ser cuidada, você tem que ter orgulho da sua casa, você tem que se sentir bem lá dentro, você tem que ter, sabe, gostar de levar as pessoas. E, para isso, você tem que realmente dedicar um pouquinho do seu tempo para a sua casa, se dedicar a deixar ela gostosa, com o seu jeito, com a sua natureza, com a sua essência, mas realmente preparada para te receber sempre muito bem. A nossa casa, eu acho que é fundamental para a nossa energia, é lá onde a gente recarrega, se a gente for pensar essencialmente no tempo das cavernas, que a pessoa ia lá para se proteger, é um lugar de proteção, para sobrevivência. A nossa casa tem que ser um lugar onde a gente se sente protegido, onde a gente se sente acolhido. A gente pode sair no dia seguinte e a luta de novo, porque a cada dia é uma nova luta, né? E, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho dos meus projetos, da minha vida, da minha dinâmica, tem o canal do YouTube, tem alguns vídeos, e tem o Instagram também, Ah, e vou mandar também, depois me mandem pelo Instagram direct, uma mensagem, eu fiz um guia online, guia Decora Miami, sobre algumas lojas, explicando um pouquinho para quem não conhece direito Miami, onde ficou o quê, a parte de, principalmente essa parte de decoração, me mandem um oi lá, me mandem, ah, quero o guia, que eu mando para vocês esse guia, e eu vou fazer, então, esse post, depois esses comentários, que daí eu vou escolher um dos comentários para ganhar, e eu mando um livro de presente, porque aqui vai para o curso. Muito obrigada. 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 Obrigada.